E olha, o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre a expectativa para a campanha de prefeito em 2024. Já temos um nome, hein? Vamos ver. Nós vamos trilhar essa caminhada, vai dirigir conosco esse projeto para a gente disputar e ganhar Salvador. Nós temos certeza que vamos fazer uma campanha como fizemos na última. Campanha para o governo do estado, uma campanha feliz, alegre, mas uma campanha comprometida com os grandes temas que Salvador precisa tirar debaixo da pedida. O pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior, também falou da alegria de ser escolhido pelo grupo. Sempre fui focado, vocês que conhecem a minha história como vereador de Salvador, presidente da Câmara duas vezes. Conheço essa cidade, mas tenho uma consciência que a cidade precisa ter uma administração diferente, apresentar projetos diferentes. Não podemos ter uma cidade dividida como ela está hoje. Precisamos ter uma cidade que trate os movimentos sociais, que trate as relações das pessoas. O governador já foi enfático aqui em temas que serão debatidos no momento oportuno.